Bom pessoal, estamos com esse notebook da Samsung, o modelo dele é o NP300E Core i3 E o cliente deixou aqui, parece que não está fechando aquele problema clássico de dobradiça Eu observei aqui também, já está semi aberto aqui a moldura aqui da tela Do lado de cá, já faz um barulhinho Eu acredito que seja aqui mesmo o problema, onde está já solto aqui essa moldura Então vamos desmontar e tentar fazer esse reparo E aí 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 pessoal, observem aqui Essa tela, essa dobradiça do lado esquerdo aqui Tá ok As porcas estão perfeitas aqui na carcaça E do lado de cá, onde deveria estar as porcas, estão aqui na própria dobradiça Tá? Do efeito comum Desse... De dobradiça, né? A gente tem que retirar essas três Recolocar aqui Fazer a colagem Mais uma aqui também Que fica aqui Então as quatro porcas saíram aqui dessa tela Então o primeiro serviço é esse aqui, ó Reparar Essa dobradiça aqui da tela E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, agora vou mostrar para vocês o que eu faço aqui para reparar. A gente coloca o porafuso até o final na porquinha e a gente reposiciona aqui na carcaça e com o ferro quente a gente aquece para poder penetrar aqui novamente a porca, mas aqui nesse caso aqui tem que tomar muito cuidado, principalmente nas pontas aqui nas extremidades, já não tem onde fixar a porca, tem que esquentar pouco, senão atravessa a carcaça aqui do outro lado. Aqui está melhor, aqui ainda dá para soldar bem, agora essa ponta aqui e essa de cá, os extremos, já não tem mais onde fixar. Então aqui tem que ser com muito cuidado, então o que a gente faz aqui, reposiciona, centraliza aqui o máximo que você conseguir e com o ferro quente a gente vai aquecendo aqui na cabeça do parafuso para ele penetrar. A gente já está penetrando, aqui ele está muito próximo da carcaça e ainda é uma carcaça branca para ajudar, vou fazer as extremidades aqui, não dá para apertar muito não, agora aqui, esse ponto aqui está melhor, esse aqui eu acredito que vai dar mais firmeza, esse e o próximo aqui que eu fizer, opa, reposicionar aqui. E agora a gente... recoloca o último aqui. recoloca o último aqui. Pronto, pessoal, vamos ver se vai dar firmeza aqui, porque aqui é uma área muito delicada. Perdão. Aqui eu estou pensando em fazer o reforço, tá? com cola, com cola. Eu não tenho resina, mas eu faço uma mistura de super bonde com bicarbonato, fixa bem. Então, aqui eu não vou fixar agora. Eita! Mas, pelo menos para posicionar novamente aqui as porcas, já serve esse método. Tá? Vocês viram que ficaram aqui, tá? Praticamente posicionada, colada, mas eu vou reforçar isso aqui, tá? Não dá para confiar só nesse método de aquecimento, não. Pessoal, eu acabei usando araldite. Consegui fazer aqui, além daquele procedimento de colagem, ainda fiz o reforço com araldite, tá? Só nessa aqui que, por causa dessa cobertura, não apliquei. Mas aqui a gente não pode forçar mais, o esforço é maior aqui, nessa região aqui. Então, agora é esperar secar, para poder fechar essa tampa aqui, né? Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, já secou o araldite. Vocês observam aí. E a gente vai fazer a remontagem aqui da tela. Porém, eu observei aqui, essa dobradiça aqui, essa haste, já está quase quebrando, ó. Olha a diferença para esse lado aqui que está perfeito. Já está até torto. E aí 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 É E aí E aí E aí Eu E aí E aí não. Aproveitando que está desmontado, a primeira coisa que a gente faz é desconectar a bateria, para não ter nenhum tipo de risco aqui a placa. E a gente já vai fazer a higienização aqui, a limpeza do cooler e troca de pasta térmica aqui do processador. Já que está aberto, vamos fazer também essa manutenção. Já volto aí com vocês. Eu vou fazer a primeira limpeza. O cooler até que não está sujo, mas olha o estado, pasta térmica ressecada e totalmente tomado de pasta térmica aqui. Vamos fazer a limpeza da área aqui e aplicar uma nova pasta térmica. Já foi bom ter que abrir ele realmente para poder fazer a higienização aqui. passar, aplicar o álcool aqui. Vamos remover essa pasta aqui que já não está atuando mais. Está com muita pasta, hein? Esse notebook, eu não sei se isso aqui é original, porque eu notei que está faltando alguns parafusos, inclusive das dobradiças, tá? Pode ser que alguém já fez alguma manutenção nele, já trocou pasta térmica e tal, mas eu achei estranho, tá? esse detalhe aí. Eu achei estranho ele ter esse sinal aí. Mas enfim, de qualquer forma, a gente vai trocar e já ficou uma manutenção preventiva aqui. Aqui eu passo a pasta somente nos DAI. Aqui é um processador com o PCH já embutido. Então a gente aplica somente aqui no DAI de cada um. Eu acho que a câmera não tá focando. Acho que por causa da iluminação. Isso. E aqui, com o próprio dedo, eu espalho aqui a pasta. O suficiente para fazer aqui a sua função da pasta, né? Que é conduzir o calor para o dissipador. Não mais que isso, tá, pessoal? É muito pouco que se aplica aqui, que se usa. Muito pouco mesmo, tá? Bom, tá aplicado. Agora a gente vai fazer a fixação novamente aqui do dissipador e o cooler, né? Fazer dessa manutenção melhora o desempenho aqui, evita esse sobreaquecimento que pode danificar aí o processador, os outros componentes aí do notebook. Vamos ligar o cabinho do cooler. Tá ligado. Agora vamos fixar novamente. Simples manutenção, mas já ajuda aqui no desempenho da máquina. Eu vou soltar aqui para verificar se realmente tá fixa aqui a dobradiça. Eu vou soltar aqui e já mostro para vocês. Bom, pessoal, vai ter que fazer um reparo aqui também. Vocês podem ver, dobradiças já estão soltas. Dobradiças não, perdão. As porcas aqui já estão soltas. E do lado de cá, duas até saíram. Essa aqui tá fixa e aqui o lugar das outras duas a gente vai reposicionar também. Bom, pessoal, refiz aqui. Aquelas duas dobradiças, agora tá fixando legal, não tá rodando mais. E agora, vocês vão ver o problema. Abre com cuidado aqui, ó. Tá um pouco duro aqui. Pra levantar, mas eu vou desapertar um pouquinho aqui, nas dois lados. Pra dar um pouquinho mais de leveza. Pra não forçar muito aqui, tá. E depois a gente vai encerrar aqui e fazer a montagem, tá bom. Bom, pessoal. Notebook finalizado. Vou abrir aqui pra vocês verem. Tá. Aqui tava... Ficou um pouquinho aberto aqui. Deixa eu ver se é desse lado. É desse lado aqui. Mas em vista do que tava, acabou o problema, ó. Nenhuma dobradiça levanta aqui, ó. Não abre nada dos lados da tela e da carcaça aqui. Vamos olhar o outro lado aqui, ó. Mesma coisa, ó. Faz mais barulho. Não estrala. Tá. Não tem mais esse problema, tá. Tá resolvido. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveito e convido a todos a se inscreverem no canal. Ativar as notificações para receber os últimos vídeos. vídeos. E vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.